Rádio Mundial 660 AM FM 95,7 Acredita na vida a vida Encontros com Saint Germain Um programa apresentado por Carmen Balesteiro e Cléodio Bueno Encontros com Saint Germain Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica e Livraria Exotérica Olá, querido ouvinte da Rádio Mundial Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz Eu sou Carmen Balesteiro E eu sou Cléodio Bueno E juntos vamos orar a grande invocação Do ponto de luz na mente de Deus Que flua a luz das mentes dos homens e que é a luz desta terra Do ponto de amor no coração de Deus Que flua o amor aos corações dos homens Que Cristo retorne à terra Do centro onde a vontade de Deus é conhecida Que o propósito guie as pequenas vontades dos homens Propósito que os mestres conhecem e servem Do centro a que chamamos a raça dos homens Que se realize o plano de amor e de luz E feche a porta onde se encontra o mal Que a luz, o amor e o poder Restabeleçam o plano divino sobre a terra Hoje e por toda a eternidade Amém E nós estamos num momento muito, muito especial Essa semana que está começando É uma semana incrível De energias fantásticas e radiações maravilhosas Nesse domingo A Pax vai estar aberta Nós teremos o imperdível ritual da prosperidade Na bênção dos anjos do Arcanjo Miguel E toda a sua equipe de anjos e santos Com a nossa querida Helena Lara É um ritual que você não pode perder É um ritual que tem um kit Você faz a inscrição na hora É 30 reais Você leva o kit pra casa E continua fazendo o ritual Pra que você atinja a energia Da prosperidade, da bem-aventurança E a força maior da luz Nós teremos ainda na terça-feira Dia 19, o dia do índio Salve o senhor Pena Branca O nosso grande chefe A grande energia maior da bem-amada Mãe Terra Com uma celebração muito especial Também com a Itada Franca Comigo e com a Esluane Lacerda Às 15 horas no dia do índio Daqui a pouco eu continuo falando Porque é uma semana de muita celebração Você quer rezar antes? Não, eu só quero deixar aqui um pensamento do Yogananda Já que nós estamos passando por um momento delicado Nas nossas vidas, no nosso país e no planeta De uma forma geral Eu gostaria de falar um pensamento do Yogananda Que me marcou muito essa semana Ele fala o seguinte Somente você é responsável por si mesmo Ninguém mais pode responder pelos seus deveres Quando o ajuste final chegar O seu trabalho no mundo Na esfera onde o seu karma A sua própria atividade É passada E que colocou você Pode ser realizada somente por uma pessoa E essa pessoa É você mesmo E o seu trabalho pode ser denominado um sucesso Somente quando De alguma maneira Servir aos seus semelhantes Maravilhoso, né? Yogananda Então você sabe Que aquela história de você ser um sucesso Na verdade Esse sucesso é entre aspas O sucesso ele só se tornará verdadeiro No dia do seu ponto final No seu karma Quando ele serviu aos seus semelhantes Se serviu apenas você Garante que você só teve Uma oportunidade nessa vida Pois é E nós estamos realmente Num momento incrível De estarmos abertos A todas as bênçãos do universo A todas as irradiações A todas as celebrações Nós tivemos nessa última semana O ano novo Veda Que é um ano regido por Ganesha Ganesha é aquele Deus com cabeça elefante Que remove os obstáculos Abre caminhos, oportunidades Traz abundância, prosperidade Tudo de maravilhoso na vida Eu não entendo nada da astrologia Veda Mas eu respeito muito E é uma energia muito especial E na madrugada de 13 para 14 de abril Aconteceu essa entrada de energia Que dura um ano Vai até abril de 2017 Isso quer dizer o que? Que durante um ano Nós como humanidade Acreditando ou não Temos as mesmas oportunidades De manifestar milagres Graças Romper bloqueios Barreiras Transformar tudo o que não serve E reencontrar uma nova vida Uma nova energia Um novo alento Uma nova sintonia De cocriação De luz Amor incondicional E paz E nessa semana Nós teremos A lua cheia Mais importante do ano Que é a irradiação Da lua cheia Do signo de touro Que é o festival de Vesak Nós estaríamos na Índia Mas nós não fomos Nós estamos aqui no Brasil Estaremos rezando na Pax Venha para a Pax Na quinta-feira Dia 21 Entrada franca A partir da 1 da tarde Tem oração Mas principalmente Às 3 horas Às 15 horas Eu vou estar lá Fazendo a canalização E a benção dos mestres Na energia Do festival de Vesak O festival de Vesak Vai entrar Na lua cheia Na hora Na madrugada De 21 Para 22 De abril Às 2 e 15 da manhã Mas como A gente não vai estar Fazendo oração Às 2 e 15 da manhã E quinta-feira É o dia principal Das nossas atividades Que são reconhecidas Pela ONU Há 35 anos Nós rezamos pela paz E cura na terra Com a canalização Dos mestres Nós vamos estar Fazendo essa grande Força Essa grande celebração Na Pax Vem para a Pax Se você quiser Se você não puder Vista-se de amarelo Acenda uma vela amarela Ou branca Porque são as cores De Buda Que é a energia Do caminho Da iluminação O festival de Vesak É a lua mais perto Do planeta Do ano todo Olha para o céu Onde quer que você esteja De férias Viajando Passeando Em casa Trabalhando Olha para o céu Você vai amar Essa lua do Vesak Porque realmente Ela é linda Ela é alaranjada Ela é vermelha Ela é muito Muito forte E essa celebração De Vesak Nós na Pax E várias pessoas Que acreditam Nos mestres Da grande Fernade Branca Universal De acordo com Aquilo que é ensinado Na doutrina secreta De Blavats Que é Nibesão E todas as pessoas Que seguem os mestres Da luz Os grandes mestres E avatares Se materializam No deserto de Gobi Na Mongólia Para abençoar o planeta Por 72 horas Então você vem Para a Pax E passa com a gente Esse dia Se você assim quiser Na parte da tarde A partir da 1h da tarde Tem a energização Depois o poder da oração Preces ecumênicas Pela paz E aí nós temos A meditação Pela paz E cura na terra É tudo gratuito Você leva 1kg de alimento Se você puder Fica da 1h até as 4h E a gente vai estar rezando No dia 22 Que é sexta-feira É dia da mãe terra É o dia do planeta terra É um dia também muito forte Eu vou estar lá rezando Às 15h Em sintonia com a energia Do espírito Gaia E no sábado Dia 23 de abril Nós vamos celebrar 400 anos Da passagem de Shakespeare Shakespeare foi uma das encarnações Do bem amado Mestre São Germain E nós teremos vários rituais Na Pax com entrada franca Para quem não puder Estar na quinta-feira Vem para a Pax no sábado Das 9h30 até as 3h da tarde Você vai ter várias atividades Super legais e fortes Ó As 9h30 tem a energização Logo depois Às 10h da manhã Como nós não estamos na Índia Estamos aqui no Brasil E vamos estar ancorando As energias de Arunachala Que é essa montanha sagrada Que vocês depois vão ver aqui O vídeo Que é o foco de luz Do Mestre São Germain Para a terra Junto com Mount Shasta Nós vamos estar distribuindo Gratuitamente O Vibhuti Que é aquela cinza sagrada Que é materializado No templo de Lakshmi Que é o templo da prosperidade É um templo todo de ouro E a gente vai estar fazendo Um ritual às 10h da manhã Com entrada franca Nas bênçãos de Vesak Reverenciando Krishna Lakshmi Muruga Angali Ganesha E todo mundo que estiver presente Vai receber o Vibhuti Logo em seguida Nós teremos uma grande celebração Aos 400 anos Da passagem de Shakespeare Que foi uma das encarnações Do Mestre São Germain Com um grande amigo Ele é o Danilo Tognolo Ele tem uma sensibilidade incrível Ele vive na Itália É formado em música Ele é maestro Instrumentista Ele é psicólogo Alquimista Mago Escritor Palestrante Ele fez a energia Da conciologia Ele é projetor consciente E traz toda uma irradiação E uma egrégora De toda a sua cultura Venha para a Pax Que vai ser super especial Das 11h A uma Também entra da Fran Que ele vai estar tocando Instrumentos musicais As músicas Que o Mestre São Germain Como Shakespeare gostava Compunha Porque São Germain Como Shakespeare Também compôs Enfim Vamos lá Celebrar Esse grande ser Esse grande enigmático Mestre Bem amado Mestre São Germain A quem eu sou Eternamente grata Por todas as bênçãos Ao longo dessa minha encarnação E por tantas vidas Que a gente tem estado junto Então vem para a Pax Das 9h30 Às 15h Logo depois da apresentação Do Danilo Nós teremos a apresentação Do professor Walter Siqueira Que é professor de literatura Com mestrado em Shakespeare Justamente falando para a gente Quem é Shakespeare Então olha Está imperdível a programação Da Pax Entra no site E esteja com a gente Não perca nada Isso fora as atividades gratuitas Semanais São 20 Tal, 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 tal Aproveita Fala o endereço Telefone Falo Vamos lá A Pax está na Brasleme 1373 Em Santana O nosso telefone É o 22360244 22360244 O nosso e-mail Entra O e-mail é o Pax.org.br E o portal O portal é o Pax.org.br Você entra no portal E você vai ter todas Essas informações Mas vem lá Que vai ser tudo de bom Na quinta-feira Dia 21 A gente vai estar rezando Para a energia do Festival de Vezac Se você não puder Vim para a Pax Acenda uma vela amarela Na sua casa Uma vela branca Faça a grande invocação Que é a oração feita Na energia do Vezac Se você por acaso Tiver acordado Na hora que entra a lua cheia Aqui às 2h25 da manhã Entre 2h15 2h25 da manhã Você nessa hora Visualiza um cálice Porque o símbolo máximo Do Festival de Vezac É um cálice de cristal Porque o cálice Simboliza A elevação Da consciência humana Aos planos de luz A energia da iluminação Do discernimento Da sabedoria A força que traz A cocriação De um novo tempo De mudanças E a energia maior Da maestria Da graça Da bem-aventurança Do milagre da vida Bom Ufa Parece que agora foi tudo Engatei uma primeira Mas acho que é bom assim Em vez de dividir em duas partes Pois é Já falei tudo Para não esquecer As pessoas Daí qualquer coisa Entra no nosso portal O que vale a pena Recordar só um pouquinho Do que foi dito É que se você não tiver As duas velas Não tem problema Claro A senda amarela A senda amarela Que é a cor do Vesac Se veste de amarelo Põe flor amarela em casa É Uma peça amarela Não é se vestir de amarelo Tudo Porque senão Fica parecendo o piu-piu Você já está mais ou menos pronto Né Bueno Você já está aí Meio douradinho Você vem da vivência Chamânica De ancestral Hoje eu estava falando Sobre os ancestrais Então eu estou com essa camiseta Mas se você pôr uma peça de roupa Amarela Já é o suficiente Eu estou de laranja Porque a cor do milagre Que é o que a gente precisa de milagres Amanhã no Brasil e no mundo É a cor de moruga É a cor de ganexa É a cor de arunachala E já que mestre Sanjermen Tinha pedido para nós rezarmos Lá em arunachala No Vesac Nós vamos estar rezando Na Pax E o que zancorar Na nossa querida Rádio Mundial Todas as bênçãos de graças E milagres E obrigado a Rádio Mundial Amília Morato A dona Lucidia Abreu Pela oportunidade De a gente estar aqui Compartilhando as mensagens Dos mestres Com todos vocês Então Se você usar Uma peça de roupa amarela Ou colocar uma flor Na sua casa também Que tem os tons amarelos Fazer qualquer reverência Na cor dourada Porque nós temos que lembrar Que o Gautama Buda Hoje Ele está investido Na hierarquia Como o senhor do mundo Ele ocupa O lugar que foi De Sanat Kumara Sanat Kumara É aquele ser Que deu oportunidade Para o planeta Terra De reviver Uma nova era Depois da Lemúria E depois da Atlântida O nosso planeta Iria ser Findar E Sanat Kumara Pediu a oportunidade Para que criasse Um plano Aqui na Terra Para que todas as vidas E o planeta Não se perdesse E Gautama Buda Hoje assume Esse lugar Ele está Nesse lugar Logo abaixo Como instrutor Do mundo Estão Kutumi Que também É do raio dourado E o mestre Jesus Kutumi Não viajarmos Agora Para estarmos Em outro país Ancorando Essas energias De Vesac Para nós Estarmos Aqui com vocês Então todos Aqueles que estão Nos ouvindo E depois vão Nos ver Como os internautas E quiserem Participar Com as suas energias Do que vai acontecer Durante essa semana Estejam com a gente Lá na Pax A partir do dia 21 Outra coisa Que eu gostaria De dizer Para vocês É Que nós Estaremos Homenageando Lá no sábado Através de toda Essa programação Que foi feita Uma das encarnações Do mestre San Germain Através de Shakespeare Que foi um teatrólogo Um escritor E uma das encarnações Do mestre Todos nós De alguma forma Temos um pezinho Em Shakespeare Então venha Resgatar isso Também no sábado Será muito proveitoso Será um sábado Diferente Diferenciado De qualquer outro Tipo de programação Que nós tenhamos Feito lá na Pax Venha passar o dia Com a gente Lá na Pax E eu queria Aproveitar a oportunidade De dizer Que nós devemos Amar também Quem nós Odiamos Eu não uso Muita palavra Odiar Nem odeio Nada disso Mas Essas palavras Elas são Do nosso mestre E querido Mahatma Gandhi E nós estamos Num momento De não violência Ainda Sempre Não é porque A semana E o mês Da não violência Acabou Que nós não iremos Praticá-lo No nosso dia a dia Lógico E ele fala o seguinte A não violência Não existe Se apenas amamos Aqueles que nós amamos Só há não violência Quando amamos Aqueles que nos odeiam Sei como é difícil Assumir essa grande lei Do amor Mas todas as coisas Grandes e boas Não são difíceis De se realizar O amor A quem nos odeia É o mais difícil De tudo Mas Com a graça De Deus Até mesmo Essa coisa Tão difícil Se torna Fácil De realizar Se assim Nós queremos Então É uma lição De vida Nesse momento Conturbado Que todos nós Estamos passando E nós sabemos De todas as opiniões De todas as diferenças Ideológicas Mas nós temos Que praticar Em primeiro lugar Esse amor E esse sentimento De purificação Há que ter respeito E nunca 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 Já que a palavra Nunca Não deveria ser Nunca Existir a violência Respeito 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 Sempre Pois é No ano passado Em outubro de 2015 A Pax exibiu Com exclusividade No Brasil A série Belief Acredite Crença Fé Da Oprah Winfrey E agora Essa série Ela está sendo exibida No canal Discovery Toda quarta-feira 11 e 15 da noite 23 e 15 No canal 81 da NET Se você quiser E puder assistir Assista E foi justamente Também uma época Um período de não violência Em comunhão com vários países Que a Oprah cedeu Os direitos E os filmes São sete episódios diferentes Cada episódio Tem quatro histórias Diferenciadas Que nos fazem pensar Como humanidade Onde estão as raízes Da nossa fé Qual é o motivo Da nossa existência O que nós estamos fazendo Com as nossas escolhas Realmente a cada dia Então essa semana Agora que entra Um dia antes do Festival de Vezac Na quarta-feira Vai ser justamente O terceiro episódio São sete Se você puder Não perca Porque realmente É incrível É muito, muito especial Quero também dizer Que na Pax Nós estamos recebendo A minha querida amiga Mânia Antanieri Renes Que está morando Agora em Israel E eu a conheço Desde o 88 Ela participa E fala Nas nossas conferências Internacionais De metafísica Desde o 89 E fazia dois anos Que ela não vinha ao Brasil E ela está na Pax Fazendo atendimentos E só tem mais dois lugares Na terça-feira à tarde Se alguém quiser Você entra em contato Com a gente lá Ou vê a informação No site Olha, eu quero deixar Registrada assim A minha gratidão Novamente A Rádio Mundial Ao Poder Supremo de Deus Por esse momento Tão importante Que nós estamos vivendo Gente, a lua cheia de Vezac É o dia mais forte do ano Para criar Manifestar Mudar Então prepare-se Para esse dia Coma menos Se você puder Porque aí o teu corpo Fica mais leve Você fica mais próximo Da sua intuição Mais próximo Dos seus guias espirituais Mais próximo Do poder de Deus E se você puder E quiser Venha para a Pax Celebrar com a gente No próximo sábado Dia 23 Bueno E eu estaremos aqui Ao vivo Na nossa equipe Da Rádio Mundial Fazendo outra celebração Do Vezac Porque o Vezac Dura praticamente São 62 horas E nós estaremos também Fazendo a celebração De Shakespeare Do nosso bem amado Mestre Sangemei Quero lembrar Mais uma vez Que são três luas Importantes Durante o ano Sempre Sempre A primeira lua É a lua da Páscoa É geralmente Entre março E abril A outra lua É a lua de Vezac É a lua da Precipitação Do Gautama Buda Aqui na Terra E da iluminação Da humanidade Despejando Todas suas bênçãos No planeta Terra E a terceira lua É a de Asala Que é chamada De Festival da Humanidade Que vai vir agora Entre junho Mais ou menos Em maio 22 de maio Essas datas Elas são móveis Esse ano A lua cheia de Ares Caiu em março Foi a Páscoa Então ficou Março Abril Maio Tem ano que é Abril Maio e junho As três luas cheias Mas a mais importante É essa agora De Vezac Olha pro céu Que você vai ver O Bueno gosta da lua De Páscoa Bueno Só faltam sete minutos Pra acabar o programa Como assim Tomás A gente nem entrou Na parte de oração ainda Eu só quero E São Jair do Meio Já chegou É claro Como sempre Ele aliás Ele nunca nos abandona Óbvio Sem dúvida Então São três luas cheias É a lua cheia De Ares Por isso que muda os meses Depois é a lua cheia de Touro Que agora é o Vezac Isso E depois é a lua cheia de Gêmeos Independentemente dos meses É sempre isso As luas cheias De Ares A lua cheia de Touro E a lua cheia de Gêmeos Independentemente do mês Que vai cair Ou da data Que vai cair Então Uma oração só Porque São Jair Ele está com a corda toda Ele vai fazer uma oração boa Quem? O mestre Faz aí Uma oração Então vamos fazer o seguinte Faz uma oração Vamos fazer só uma introdução E na sequência O mestre entra então Tá bom? Em nome da presença divina Eu sou E com a força magnética Do fogo sagrado Que habita em nós Apelamos aos magnânimos E bem amados Deus e Deus Ameru Mestre Lanto Instrutores dos mantos dourados Que dirigia a chama dourada Através de todas as pessoas Preparando-as Para peregrinarem na trilha da luz Auxiliai-as Para perceber a vossa chama da iluminação Incorporando-a em seus sentimentos e pensamentos Bem amado Senhor Gautama Guiai-nos ao caminho da luz Para que possamos manifestar o vosso amor e misericórdia Durante séculos vinde-se preparando-vos Para ocupar o cargo do bem amado Sanat Kumara Cujo amor e dedicação mantiveram o equilíbrio na terra A potente força da luz Transpassa todos os corações E assim um após o outro Alcançaremos os nossos objetivos Eu sou a precipitação visível da presença divina da iluminação E a perfeição agora em nosso mundo Eu sou, eu sou, eu sou Amados filhos, na força do amor incondicional Que a energia da vossa fé Seja a irradiação determinante de um novo princípio A luz do amor incondicional é a base de um novo tempo Através do respeito mútuo e nas energias máximas da vossa paz Reencontrareis a consciência A consciência é a ciência de estados cada vez mais próximos da luz da verdade Onde na chama que determina um novo alvorecer Todos os reinos encarnados deverão assim ancorar Irradiações máximas de sabedoria Determinantes das irradiações maiores do ritmo e do poder da concentração Através do alicerce do vosso corpo mental Tens a oportunidade da verdadeira mudança Pois todas as perspectivas e irradiações de vosso livre-arbítrio Através da energia da luz Que neste momento se concretiza e materializa no vosso plano dimensional Um dia foram pensamentos Que possais então ancorar em vossos pensamentos Luz, paz, amor incondicional Chama do amor compassivo e a chama da misericórdia Através da luz do perdão Na chama violeta da transmutação Que todos os reinos acelerem em suas sintonias Estejam cada vez mais hábitos A reencontrar o reino maior da lucidez Lucidez mental que traz a verdadeira sabedoria Energia do livre-arbítrio Que entende que todos os seres são unos E a força da alma é a mesma No princípio maior da própria morda Reencontrareis a energia do vosso átrio Na sintonia do vosso coração Através da Sagrada Chamatrina Reencontrareis o poder da presença do Pai, Filho e Espírito Santo E na luz do eterno agora Tendes a oportunidade de alterar Vossas vibrações e vossas realidades Sabeis que vivenciais um momento de busca E de reencontro Através do festival de Vezak No plenúnio do dia 22 de abril de 2016 A humanidade atrairá as irradiações Maiores do amor e da determinação de um novo caminho O propósito da força da paz Que traz a verdadeira dispensação crítica Onde todos os reinos deverão conceber As energias maiores da verdade Que possais então compreender que as forças Que neste momento estão sendo direcionadas Para a vossa bem-amada Mãe Terra Sempre estiveram à vossa disposição Mas neste momento de mudanças Em vosso país, o Brasil, o berço do novo milênio Bem como de todos os países De vossa bem-amada Mãe Terra Todos os reinos reformulam suas energias e intenções Mudando a perspectiva e reencontrando O arauto maior que ancora o poder Através do princípio de um novo tempo e um novo alvorecer Na luz do vosso livre-arbítrio Abraçareis todas as oportunidades vindouras Através do chamamento único a vosso discernimento E precipitareis as irredações da vossa nova egrégora E assim estareis dispostos a cocriar Luz, amor incondicional e respeito mútuo Visualizeis à vossa frente o Brasil O berço do novo milênio Totalmente transpassado no poder da chama violeta Que neste momento secciona, secciona, secciona Tudo que não condiz com as energias Da precipitação, do perdão e da misericórdia Do amor e da abundância Do respeito mútuo e do livre-arbítrio Para que todos os reinos compreendam Que todos os seres, mineral, vegetal, animal e hominal São os mesmos, a mesma consciência de essência Através da luz de Deus Pai e Mãe Que se conformam através da alma Assim potencializando as energias da graça que retornam Para que na luz do sagrado Possais continuares rememorando o fortalecimento único Do vosso caminho interno Através da vossa maestria e da vossa ascensão Na chama do vosso caminho Precipitareis as energias que enaltecem O compromisso com a vossa nova energia E com a força da vossa própria irradiação do bom senso E através da luz daquilo que sois Que possais continuares atraindo as energias maiores Da vossa verdadeira paz Que possais elevar as vossas mãos para o alto neste momento Em nome do Pai e bem de todos os seres Reativamos as chakras das mãos Para que possais abençoar e curar E no poder do vosso livre-arbítrio Reconhecer as irradiações maiores Do vosso propósito divino Através da energia que é A magnetização da iluminação Que possais colocar a vossa mão direita Certo de vossos corações E a mão esquerda acima da vossa mão direita Em nome do poder de todos os seres Que a luz do propósito divino Reatinja o fortalecimento da fé Através de todos os reinos Encontrareis a luz do amor E na chama máxima do vosso livre-arbítrio Reconhecereis todos os reinos Que mais uma vez antecedem As energias da consciência Para que todos os seres Estejam dispostos a cocriar Luz, paz e harmonia Nós neste momento Dispensamos as energias críticas Do amor incondicional Através do raio dourado Da iluminação A todos os dirigentes Governamentais do Brasil Ver este novo milênio E da vossa bem-alada Bem-terra Que todos cumpram seus objetivos Através da missão de alma Protagonizando as energias De iluminação Através da força Que determina um novo momento Nas irradiações máximas Que trazem a graça eterna O respeito mútuo E a força da verdadeira Confidentização Entre todos os povos Que a luz Se faça presente E que através do amor Incondicional Possais libertar De tudo que é ilusão E reencontrando O vosso caminho Na chama da verdade Possais reconhecer O vosso poder e propósito divino Na luz da presença Eu sou Amados filhos Agradecemos Todas as realizadas E vossas pensações críticas Na luz do vosso próprio poder Possais reconhecer Com alegria A sintonia da vossa alma Através do propósito divino Em servir A chama da vossa própria Irradiação no vosso coração Retiramos neste momento Bem-versal De irmãos Vossos pensos Paz e harmonia E que através Do fortalecimento De vossos caminhos Possais reencontrá-las Em radiações Que enaltecem Um novo tempo Um novo ideal Através de um novo limiar Na consciência individual E planetária Através da luz Amor e luz Eu sou o São Germão Encontros com São Germão Um programa apresentado por Carmen Balesteiro E Cléudio Bueno Encontros com São Germão Oferecimento Fraternidade Pax Universal Entidade Metafísica E Livraria Exotérica E Livraria Exotérica